como colorir cenas de DSLR ou celular tudo que eu mostrei aqui no canal até hoje sempre foi usando imagens em log ou em rol e por mais que tudo que eu esteja ensinando possa ser aplicado no tratamento de qualquer imagem claro que respeitando aí os limites do arquivo que você tem na mão muita gente já me pediu para mostrar como que eu faria o color de uma cena quando ela já chega em rexf09 com contraste e saturação e é para atender esses pedidos que no tutorial de hoje eu vou trabalhar com uma cena em mp4 e vou mostrar para vocês algumas técnicas que eu acho que podem ser especialmente úteis quando vocês estiverem trabalhando com esse tipo de arquivo há uma coisa importante para criar o visual de hoje eu vou trabalhar com uma emulação de filme fuji que é nativo do da vinci então mesmo na versão gratuita você vai ter lá disponível mas aí é importante que você entenda algumas coisas sobre o fluxo de trabalho com lux que eu ensino nesse tutorial aqui que ele vai aparecer aqui em cima também vai ser a primeira coisa que você vai ver aqui na descrição do vídeo então se você ainda não viu vai lá primeiro assiste aprende não precisa assistir o vídeo inteiro só o comecinho que eu explico o que que é como que precisa ser o fluxo já tá bom e aí você volta para cá porque nesse tutorial eu tô entendendo que você já sabe o que eu tô falando e se por acaso esse é um assunto que te interessa não se esquece de se inscrever aqui no canal deixa o seu vídeo curtir aqui que é de graça e se você quiser ver mais conteúdo e segue lá no Instagram que todo dia eu posso coisa nova por lá e bora para o vídeo de hoje se você é um colorista iniciante que tá acostumado a trabalhar com Premiere Final Cut outros programas de edição que tá a fim de elevar suas habilidades para o próximo nível e mudar a qualidade do seu trabalho eu tenho treinamento perfeito para você um tutorial gratuito de uma hora em que eu vou te levar de nunca ter aberto o programa até a sua primeira entrega colorida e finalizada profissionalmente dentro do DaVentureZone então vamos lá eu tô aqui com essa imagem que é de um documentário que eu editei recentemente tá rolando aqui uma performance dessa menina ela tá dançando aqui no meio da mata e tal e essa imagem essa fotografia chegou para mim já com esse aspecto que vocês estão vendo aqui ó essa imagem ela chegou ela é um 64 o diretor de fotografia gravou isso daqui com uma câmera que é uma DSLR então ela já veio com contraste já veio com saturação que é diferente do que vocês estão acostumados a ver eu trabalhar aqui né que a maioria das vezes eu trabalho com log com raw e essa vai ser uma boa oportunidade de mostrar como que a gente pode fazer a abordagem do tratamento de imagens como essa então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer aqui é trazer uma referência para a gente ter uma noção um pouco mais clara de para onde a gente quer ir com esse material eu vou abrir aqui minha galeria eu já trouxe algumas referências a que eu gostei mais foi essa daqui e o que que eu gosto quando eu olho para essa referência aqui ó primeiro vamos reparar aqui ó olha o nosso contraste olha como que todo sinal tá acontecendo bonitinho aqui dentro do nosso espaço né dentro do scope abri aqui para gente conseguir olhar mais informações né também tá aqui um pouco então o que que eu vejo aqui ó uma coisa que eu acho legal como que as sombras os pretos não chegam no preto né essa área que a parte mais sombreado dessa imagem tá mais escuro não chega no preto zero tá acontecendo aqui mais em cima as altas luzes também não batem no topo então a gente tem aqui um aspecto suave das altas luzes chegando né uma coisa que eu percebo também que eu acho lindo cara é a pele dessa mulher olha como que a pele dela tá super assim com pouca saturação sabe tá com uma densidade bonita uma pele negra nossa eu acho incrível quando vejo uma pele assim um filme velho eu fico de cara para mim essa é uma referência incrível de pele negra e aí para chegar nessa pele negra aqui ó a gente vai até trabalhar com fujifilme um print film emulation que é nativo aqui do da vinci vocês vão ver e aí ó o que eu tô considerando mais essa referência aqui na verdade é isso é a densidade dos pretos como que eles não chegam no zero e a cor da pele dessa mulher é atrás disso que a gente vai na nossa imagem e a questão do contraste também né que é um contraste que não bate no zero e também não chega no topo a a tonalidade desses verdes aqui os outros tons que aparecem eu não vou me prender muito nisso não então é isso nosso objetivo aqui em cima dessa referência é atingir a densidade desses pretos esse contraste e a pele da mulher ok eu trazer aqui agora nossa imagem para a gente poder avaliar repara que a diferença ó repara como que os pretos os nossos pretos estão chegando no zero aqui ó o nosso sinal tá batendo lá no topo por mais que a maior parte dele esteja acontecendo aqui no meio o meu extente essa opçãozinha aqui ó se você não tiver nessa linha porque o seu tá desabilitado inclusive é eu tenho um vídeo aqui no canal o último que eu soltei é dedicado sobre como configurar os seus scopes se você não manja muito dessas opções aqui assiste lá que vai ser super legal para você conseguir me acompanhar aqui na visualização então repara lá ó como que o sinal chega no topo o sinal chega aqui na base a pele dela até que não tá tão longe parece a gente ter certeza legal a gente abrir aqui o nosso split screen ó vamos dar uma olhada assim ó a verdade tá bem distante né percebe como que a pele dela tá um pouco mais laranja e tal tem um pouco mais de saturação enfim vamos começar aqui o nosso processo daqui a pouco a gente chega nisso uma outra coisa que eu vejo nessa imagem aqui também que para mim grita o aspecto digital é reparar como que a saturação tá intensa assim sabe olha como a luz bate aqui nas folhas no verde como esse verde tá aceso sabe isso aqui para mim é cara do digital cara como eu já falei em outros vídeos o filme né quando a imagem era revelada no filme mesmo o filme tem um outro comportamento com relação à saturação com relação ao volume de luz e é isso que a gente vai tentar aproximar aqui essa imagem que é uma imagem digital no nosso tratamento primeira coisa que eu vou fazer aqui então nosso primeiro node sempre dedicado para redução de ruído né nós reduction e o que eu vou fazer aqui ó para gente começar o nosso processo vou querer aqui mais dois dois nodes e o que eu vou fazer aqui é o seguinte como eu falei eu vou trabalhar com o print film emulation que é uma emulação de filme que já é própria do da Vinci você não precisa comprar na versão gratuita que você tem aí ela já veio junto e você vai conseguir acessar ela aqui ó você clica com direito vem em LUTs aqui ó filme looks do da Vinci e a gente vai trabalhar com esse filme look aqui ó Fujifilm 3513 DI D60 esses númerozinhos aqui no final ó D55, 60, 65 isso aqui diz respeito à temperatura do filme todos esses filmes aqui ó eles são o mesmo tá vendo ó 3513 3513 então esses três aqui ó é a mesma emulsão de filme mesma emulação a única diferença entre eles é a temperatura que ele vai revelar esse filme eu vou usar aqui essa 60 porque é mais neutra e aí ó isso é uma coisa que muitos amadores erram né você traz aqui uma imagem para dentro da Vinci vai lá aplica o seu LUT e depois vem aqui e tenta suavizar aqui a opacidade do LUT para não ficar tão agressivo e vai tentar resolver daqui para frente né mas acontece que esse não é a melhor maneira de trabalhar esse não é o jeito certo de trabalhar por quê? porque esse print filme todos esses print filmes aqui esses filmes looks que vem com o da Vinci eles não foram feitos para ser aplicados sobre a gama REC709 que é a gama dessas imagens que já chegam no contraste essa imagem aqui tá no espaço de cor REC709 e gama REC709 então o que a gente precisa fazer ah se você não entende isso que que é REC709 que que é gama espaço de cor você precisa muito ir lá no meu vídeo sobre gerenciamento de cores o link vai aparecer aqui em cima vou colocar na descrição também que aí quando você assistir ele lá você vai entender do que que eu tô falando que que é espaço de cor que é REC709 que são coisas também muito importantes de você como colorista entender senão você nunca vai ser um colorista profissional enquanto você não entender isso que é o gerenciamento de cores né então vamos lá o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte vou trazer aqui nesse primeiro node que é o segundo na verdade depois noise reduction um color space transform aí eu vou vir aqui ó no input gama eu vou dizer pra ele qual que é o input que tá chegando que é o input dessa imagem que é o REC709 ela tá chegando pra gente já em REC709 e aí na saída aqui ó output gama eu quero que ela seja Cineon Film Log que é o espaço de cor que esse LUT aqui tá esperando e aí repara o que que acontece ó na hora que eu faço essa transformação é como se eu estivesse pegando essa imagem aqui que tá em REC709 e transformando ela pra log então ó você que tá trabalhando aí com uma imagem que não tá em log você pode transformá-la em log e a partir daí começar o seu tratamento lógico que quando você faz essa transformação aqui você não tá acrescentando informação na imagem você não tá deixando a imagem com uma qualidade melhor do que ela foi capturada a informação que a imagem trouxe continua sendo a mesma o âncer que você vai ter um ponto de partida aqui mais interessante pro que você vai fazer né e aí repara como que vai ser o resultado que a gente vai ter na imagem quando eu habilitar aqui o LUT agora que a gente tem o nosso espaço de cor correto acontecendo puf olha lá a diferença cara olha como que seria assim olha como que tá agora muito melhor né velho tipo agora a gente tá trabalhando da maneira certa lógico que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer mas aqui a gente já tem um ponto de partida muito mais sólido muito mais correto vou começar a nomear essa galera aqui agora esse primeiro vai ser o meu color space transform e esse daqui vai ser o meu print film emulation aí na verdade antes desse color space transform aqui eu vou criar mais um node um node aqui pra trás dessa primeira transformação vai ser um node de correção de contraste que vai ser o meu node de HDR que é onde eu vou fazer umas afinações do contraste aqui através da minha aba de HDR aqui na sequência vai ser o meu node de contraste e hoje eu vou ensinar uma técnica pra vocês que eu não mostrei ainda que é super útil que ajuda demais na construção de look pra você encontrar o tom balancear a imagem que são as printer lights vou até chamar esse próximo node aqui de printer lights uma outra coisa que eu já quero fazer aqui que vai ajudar eu sei que aqui no final dessa árvore eu vou trabalhar com o glow que o glow vai ajudar a gente a ter um aspecto um pouquinho mais suave dessa fotografia aqui das luzes né você percebe que uma das características do resultado da fotografia digital é que a gente tem um contraste muito acentuado como a gente tá vendo aqui no sinal né mesmo antes dessas transformações aqui ó é um contraste forte e que cria essas linhas duras entre as altas luzes e as sombras sabe você percebe que não fica uma transição suave da parte que é clara pra parte que é escura e é isso que esse glow que eu vou colocar aqui na ponta vai ajudar a gente a resolver e quando eu aplicar o glow ele vai mexer em toda a exposição da imagem ele mexe um pouquinho com a saturação também então eu já vou aplicar ele aqui no começo pra todos os ajustes que eu vier fazendo aqui pra trás eu já consegui fazer enxergando o que o glow vai estar fazendo por cima disso tudo já vou aplicar aqui o glow trazer ele bem pra trás aqui o threshold pra ele atingir a imagem inteira vou vir aqui e colocar soft light que é um modo de transferência que vai funcionar melhor pra gente e aí eu vou diminuir aqui o spread ó se eu deixar ele no zero fica duro lá né as luzes acontecendo conforme eu vou aumentando a gente vai encontrando o ponto da suavidade que a gente quer eu acho que é por aqui e aí repara como que quando eu aplico o glow a gente muda o aspecto olha aqui nessa folha por exemplo olha como que cria um softzinho, um glowzinho em volta sabe que é uma coisa um pouquinho mais parecida com o que aconteceria se essa imagem tivesse sido capturada com um filme o filme tem essa coisa que é o bloom né o blooming que as altas luzes na hora que revelam o filme um pouquinho daquela luz vaza ao redor e cria esse aspecto mais suave assim é isso que a gente tá tentando reproduzir aqui então legal, vamos continuar agora que a gente tá com o nosso glow aqui aplicado eu vou vir aqui no contraste e eu vou na verdade suavizar um pouco esse contraste ao invés de aumentar ele eu vou diminuir ele vou vir aqui ó vou diminuir um pouquinho esse contraste para as altas não baterem tão no topo as baixas não ficarem né tão enterradas e aí o que eu posso fazer ó é mexer com o pivô para esse contraste que eu tô suavizando não abrir tanto as sombras ó acho que por aqui tá interessante ó olha só então eu botei aqui o meu contraste 809 o pivô em 303 e olha lá como que a gente já ganha um aspecto um pouquinho mais suave né aí uma outra coisa que a gente pode fazer ó vou vir aqui no HDR deixa eu dar uma olhada aqui o que que essas lights tão pegando ó essa opção aqui de lights tá afetando exatamente aquilo que eu preciso olha só como que ela tá me mostrando os pontos mais brilhosos né mais intensos aí da minha exposição da saturação é exatamente essas áreas que eu vou querer tratar então aqui pelo light ó vou dar uma diminuída nele olha lá o que acontece nossa eu acho que ajuda demais cara olha aqui no sinal ó ó como que tava lá no talo olha como que a gente já ganha um aspecto um pouquinho mais suave é um passinho mas é um passinho que ajuda que vai na direção dessa estética analógica né que a gente tá acostumado a gostar achar bonito aí ó uma coisa que eu posso fazer também essa coisa eu vou fazer até antes do contraste aqui ó logo depois da transformação porque pensa o seguinte toda vez que você tá fazendo um ajuste que é técnico é ideal que você faça esse ajuste técnico no começo da sua árvore de nodes e quando forem ajustes criativos aí você pode fazer ela um pouco mais pra frente dependendo de que ajuste é esse você vai começar a entender em que lugar da árvore você precisa colocar o seu ajuste como que eu vou fazer aqui agora é uma correção eu vou colocar isso logo depois aqui da minha transformação antes do meu contraste vou chamar esse node aqui de ajuste eu vou lidar justamente com isso aqui que eu tava comentando que é essa coisa dos pixels super acesos sabe desse verde que tá saltando aqui eu vou corrigir isso aqui ó através dessa opção de curvas ó tô aqui em curvas minha quarta opção que é heal per luminance e o que que eu vou fazer ó vou fazer uma seleção aqui ó desse verde que é o que eu acho que tá brilhando demais eu tô clicando e arrastando e aí ele vai me dar aqui a um ponto na minha curva que corresponde a essa tonalidade aqui aí o que eu vou fazer ó vou abrir um pouquinho mais aqui essa seleção eu tô clicando com shift que é pra pra quando eu clicar eu não mexer acidentalmente nem pra cima nem pra baixo deixa eu posso até entrar um pouquinho mais no vermelho aqui ó aí eu vou clicar com direito pra deletar esses pontos médios aqui que eu não quero aí eu vou pegar esse ponto que é o ponto referente a esse verde aqui que a gente selecionou e vou abaixar ele aqui ó aí olha o que acontece o que que eu tô fazendo aqui ó o que que esse ajuste tá fazendo esse ajuste é um ajuste que tá mexendo na luminância da imagem baseado no tom que eu escolhi então eu selecionei aqui esse tom que tá entre o verde e o amarelo e escureci ele olha lá a diferença que já faz cara isso aqui já é um super passo no caminho de uma estética um pouco mais analógica né então pra mim cara eu acho que isso daqui já tá interessante na verdade se eu abrir aqui um pouco pro vermelho ó acho que a gente começa até ó a diminuir um pouco a intensidade da luz ali do vestido do chão e tal e eu acho que isso aqui ajuda a dar mais densidade pra imagem sabe não fica aquela coisa do pixel aceso enfim densidade é a palavra pro que esse ajuste aqui tá fazendo legal vamos evoluir agora ó já ajustei meu contraste ajustei meu HDR vamos mexer aqui com os nossos printer lights vou explicar pra vocês o que que é o printer light quando a gente mexe com os printer lights o que a gente tá mexendo na verdade são nessas barras aqui de offset ó e aí como que você acessa os printer lights porque não tem um botão simples aqui de você acessar mas se você vier aqui no seu color e habilitar aqui essa sua opção printer light hotkeys você vai ter acesso a essas ferramentas aqui ó que tão mapeadas por os números do seu teclado tá vendo ó olha só você tem aqui o master que é um ajuste de mais exposição ou menos exposição e você pode fazer esses ajustes aqui ó de mais vermelho menos vermelho mais verde menos verde mais azul menos azul e aí uma coisa que você não tem acesso aqui ó no offset através dessas barras é as cores negativas né o negativo dessas cores que é o ciano o magenta e o amarelo e aí ó por onde que você acessa você acessa através aqui dos seus números do teclado parece bagunçado mas não é não porque ó o 7 tá em cima do 4 então você sabe que no 7 você põe mais vermelho no 4 que tá logo abaixo você tira essa relação tá acontecendo em todos esses números aqui ó e lógico você pode vir aqui no DaVinci Resolve Keyboard Shortcuts você pode aqui ó achar os seus printer lights que vai estar em color ó full printer light half printer light e aí você pode atribuir o atalho que você quiser que ficar melhor aí pra você enfim e aí ó repara lá o que que vai acontecer na hora que eu mexer com esses printer lights eu vou trazer aqui a minha referência de novo porque agora eu vou começar a operar os printer lights e o meu objetivo é chegar na cor da pele dessa mulher então vamos lá tô aqui com meus printer lights eu vou usar aqui os atalhos dos full printer lights que tão aparecendo aqui os atalhos vão aparecer pra você conforme eu for apertando e aí repara lá isso é uma coisa que você vai treinar o seu olho pra entender eu tô olhando pra essa imagem e o que que eu acho que tem mais nessa pele do que nessa eu vejo que tem mais amarelo e mais vermelho então eu vou começar a tirar vermelho e amarelo até a gente chegar lá vou começar tirando vermelho aqui então ó um pontinho a menos de vermelho quatro menos agora eu vou tirar um pouco de amarelo olha como que já tá chegando velho olha isso olha onde tava olha onde que a gente tá já tá aproximando né eu vou até passar um pouquinho e um pouquinho mais pro lado do azul porque eu vou fazer um outro ajuste aqui depois dos printer lights nas altas luzes que vai compensar essa passada que eu vou dar nos printer lights então eu vou tirar aqui mais um pontinho de vermelho e mais um pontinho de amarelo olha lá como que agora a gente chegou numa pele negra muito parecida até passando né ficando até um pouco mais azulada mais verde e tal então eu vou desabilitar aqui agora e cara olha só o tanto que a gente caminhou só com os printer lights e o legal dos printer lights é que como todos os ajustes que eu fiz aqui eram ajustes tirando cor repara aqui no meu parede olha como que além de mexer na cor a gente mexeu também na exposição percebe como que a imagem as sombras e tal ganharam um pouquinho ainda mais de densidade a gente ganhou um pouquinho mais de solidez pro volume total dessa imagem não tá aquela coisa aquele sinal aberto aquela coisa suave das luzes entrando sabe a gente ganhou mais densidade as sombras ficaram mais profundas eu acho que isso é legal próximo passo agora eu quero fazer uma alteração pra atingir as altas luzes e deixar essas altas luzes um pouquinho mais quentes porque eu acho que assim a pele dela ficou legal mas de uma forma geral tá tudo muito frio então ó vou criar aqui mais um node pra frente e aí ó o que que eu vou fazer pra fazer uma seleção das altas luzes eu vou pegar aqui o meu sinal RGB que tá vindo desse node anterior e vou ligar aqui ó no meu alfa tum o que que vai acontecer se você vier aqui agora ó no seu matte na sua aba de matte repara no que que tá acontecendo quando eu fiz isso eu criei uma máscara nesse node baseado na luminância então agora ó tudo que é branco aqui é o que eu tô afetando e o que é preto é o que eu não tô afetando então o que eu fiz aqui basicamente é fazer uma seleção das altas luzes se eu clicar aqui em inverter ó agora eu tô fazendo uma seleção das baixas luzes então beleza o que que eu vou fazer com isso eu vou vir aqui ó no meu RGB mixer e vou diminuir o meu canal azul por quê? porque eu quero que ele fique mais quente então na hora que eu tirar o azul vai entrar um amarelo vai entrar uma cor mais quente né então eu vou clicar aqui duas vezes e vou começar a diminuir com a setinha ó diminui, 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 diminui e olha até 81 aqui eu vim olha lá ó como que a gente entrou com um tonzinho quente vocês tão vendo? eu poderia até vir aqui no verde ó diminuir um pouquinho também pra baixar um pouquinho o verde ficar um tom um pouquinho mais quentinho ó e aí olha só cara olha como que esses dois ajustes fizeram diferença na imagem e aí vamos supor que você pensou assim ah eu acho que o quente entrou demais eu quero que ele entre um pouco menos você pode vir aqui no offset ó e ir regulando ó isolando mais as altas luzes ou deixando entrar mais conforme você aumenta ou diminui ó o aspecto da sua fotografia lá da entrada do ajuste vai mudando eu acho que aqui assim ó bem de leve tá interessante vamos trazer a nossa referência pra gente comparar então ó ó como que tava antes passando né até um pouquinho pro verde na hora que eu coloco isso daqui muito de leve entra um tonzinho mais quente ali na pele e tal eu acho que a gente se aproxima um pouco mais da referência dessa pele e dá um tom um pouco mais confortável pra essa cena né porque é uma performance e tal eu acho que não tem necessidade de ter um aspecto tão frio assim essa entrada de uma luz um pouquinho mais quente ajuda a dar um ar um pouquinho mais acolhedor pro que tá acontecendo aqui né mais confortável mais convidativo então legal eu acho que agora em termos de tonalidade de tons a gente já tá muito próximo do que eu gostaria de chegar aí agora eu vou começar a fazer umas máscaras aqui ó pra gente começar a direcionar o olhar de quem estiver assistindo né então não gosto dessa tela branca aqui na minha cara então eu vou criar aqui ó uma série de três nodes em paralelo a primeira máscara que eu vou fazer vai ser pra direcionar essa luz criar uma direção aqui né criar um foco de luz então vamos lá vou vir aqui nas minhas power windows vou criar uma aqui manualmente até me afastar aqui um pouco criar um ponto de entrada dessa luz aqui eu posso deixar bem apertadinho e aí ó se você vier aqui nas opções de softness você tem a opção de softness inside e outside e depois que você aumenta um pouquinho você pode vir aqui e manipular isso do jeito que você achar melhor vou deixar esse softness entrar tipo aqui assim fechar isso daqui aumentar mais isso daqui ó se eu habilitar a varinha mágica vocês vão ver o que ele tá fazendo ó eu tô mexendo na difusão dessa máscara que eu criei do jeito que eu quero que ela entre na imagem entendeu é legal criei aqui a minha máscara vou inverter ela porque eu quero atingir o que tá em volta aí eu vou vir aqui nas minhas opções de HDR e eu vou mexer no meu offset e por que eu vou mexer no offset no HDR porque o offset do HDR e aqui das abas de color reels normais eles se comportam de maneira diferente o offset do HDR se comporta de maneira mais parecida com a exposição que você ajustaria na câmera direto lá na hora que você estivesse capturando então eu acho que o offset aqui através do HDR tem uma resposta um pouquinho mais orgânica então vamos lá vou clicar aqui nas curvas pra gente não enxergar essa máscara vou começar a diminuir o offset eu acho que aqui já tá interessante e olha lá olha como que a gente direciona a percepção do olhar sabe uma coisa que a gente poderia fazer também poderia vir aqui na minha qualificação diminuir um pouco aqui a difusão e excluir as altas luzes dessa máscara que eu tô fazendo repara como que a máscara agora tá afetando só as sombras não tá afetando as altas luzes que tão entrando ali por cima se a gente vier aqui na máscara dá pra gente ver isso também que tem a nossa máscara acontecendo ela tá pegando quase tudo mas esses pontos mais luminosos aqui por onde a luz tá entrando não tão sendo afetados então isso faz com que esse nosso ajuste aconteça de maneira mais orgânica a gente não tá simplesmente botando uma vinheta aqui na imagem a gente tá colocando uma vinheta que tá escurecendo só o que já tá na sombra entendeu isso é algo que ajuda a gente a manter o volume da nossa imagem não fica aquela vinheta flat que escurece tudo sabe então beleza legal temos aqui esse nosso primeiro ajuste uma coisa que eu poderia fazer aqui também é criar um outside node que você poderia clicar com o direito adicionar node adicionar outside ou o atalho out o que ele vai criar uma máscara um node na frente com o negativo disso que você acabou de selecionar e aqui nesse negativo o que eu poderia fazer poderia aumentar um pouquinho aí nisso eu vou aumentar aqui nas minhas no meu gain normal poderia aumentar aqui um pouquinho as altas então olha só o que esses dois olha só o que eu fiz ali escureci em volta e clareei um pouquinho mais na direção dela ok então beleza vamos evoluir nesse node de baixo o que eu vou fazer eu tô sentindo que essa luz aqui nessa planta no chão tá intenso demais então eu vou criar aqui um degradê colocar esse degradê aqui embaixo Shift-H pra habilitar a varinha mágica se enxergar o que ele tá afetando por esse degradê aqui vou diminuir as minhas altas também talvez entrar com ele até um pouco mais pra cima diminuir um pouquinho mais e olha lá olha só como que antes parece até que tinha uma máscara clareando aqui na hora que eu habilito parece que a resposta da fotografia inteira fica um pouco mais orgânica até e uma última coisa que eu poderia fazer aqui de máscara posso vir aqui nesse terceiro e eu tô sentindo que aqui em cima por onde a luz tá entrando tá ficando muito sem contraste sabe então eu posso vir aqui criar uma máscara circular que eu quero afetar só essa área aqui aumentar bem a difusão disso e aí eu vou vir aqui ó as minhas opções de contraste e pivô e vou aumentar um pouquinho o contraste ó vou desabilitar eu vou vir aqui nas curvas pra não ficar enxergando essa máscara aumentar um pouquinho o contraste vou subir um pouquinho o pivô aqui coisa suave velho olha lá a diferença pouca coisa mas eu acho que ajuda sabe dar um volume melhor ali nas folhas e tal agora vamos ver como é que tava antes velho sem essas máscaras olha isso parece que ela que era o interesse de tudo tava na parte mais escura né e aí na hora que a gente cria essas máscaras o olho vai direto lá pra ela né cara enfim é aquilo que eu sempre digo o nosso olho sempre vai olhar primeiro pra parte mais clara da imagem não tem essa agora vamos evoluir aqui vamos prosseguir uma coisa que a gente pode fazer ó que é um recurso super legal também é vir aqui no glow nas opções de cor você pode sei lá procurar uma cor que você acha que fique boa na sua imagem se você der uma navegada aqui ó muitas opções vão aparecer pra você ó então você poderia ir pra um lado mais frio olha só tá lindo isso também velho eu acho super bonito misterioso e tal mas não é essa vibe que eu tô querendo seguir tô querendo ir mais pra um lado mais quentinho aqui e tal o lado do laranja eu acho que é por aqui tá interessante eu acho que é isso cara enfim é leve é suave mas é um passinho a mais pra você criar aí um estilo no seu visual né e agora cara uma coisa que a gente pode fazer ó olha que os nossos pretos não tão tão parecidos com a nossa referência lá né tipo os pretos da nossa referência tão muito mais suaves então vamos lá vamos fazer um ajuste aqui pra gente se aproximar disso esse ajuste vai ser aqui ó vou fazer depois do print film emulation porque eu não quero mexer no contraste geral da imagem eu acho que em termos de contraste a gente já tá bem próximo de onde a gente gostaria de chegar então eu vou criar aqui um node pra frente vou chamar esse node de blacks que é onde eu vou fazer o ajuste dos meus blacks e aí ó super simples vou vir aqui nas curvas vou aumentar um pouquinho aqui as sombras ó olha lá como que ela levanta bonitinho e como tá ficando tudo meio suave demais eu posso criar um outro ponto aqui e trazer de volta ó tipo aqui e aí olha lá ó olha só como que a gente tem agora os pretos mais suaves não tá essa coisa agressiva aqui né e a gente mantém o contraste geral velho olha isso eu acho que fica com um aspecto super gostoso suave parecido com o que seria uma fotografia analógica sabe e aí pra arrematar né pra terminar de dar esse ar analógico vamos aplicar aqui um grão né bicho vou colocar aqui um 400t e vou até pôr ele no talo aqui velho pra ver se fica mais fácil de vocês enxergarem na internet porque nossa velho eu sou fascinado por grão eu acho que ajuda demais 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 e aí por último vir aqui no nosso primeiro node e aplicar a nossa redução de ruído vou vir aqui com os meus numerozinhos mágicos colocar 2 no luma e 7 no croma porque o ruído digital acontece muito mais no croma do que no luma né e aí é isso cara vamos desabilitar aqui todo mundo e habilitar um por um pra ver o resultado que a gente construiu vou apertar aqui alt d puf alt d desabilita todo mundo né então vamos lá primeira coisa que a gente fez aplicamos aqui um color space transform pra gente passar a nossa imagem que já estava em REC709 com contraste com saturação pra esse perfil log né pra gente ter um ponto de partida mais interessante e ter a gama correta pra aplicar aqui o nosso print film emulation que foi o segundo passo que a gente deu aplicamos aqui um Fuji pra ter esse aspecto de filme o Fuji trabalha super bem com a pele negra aí na sequência já aplicamos um glow pra termos aqui as altas luzes acontecendo de maneira mais suave e tal a entrada de luz né aí mexemos no contraste pra suavizar o contraste que estava demais essa característica da fotografia digital criamos aqui um node de HDR antes do nosso color space transform pra diminuir um pouquinho mais ainda as altas luzes tudo né no caminho dessa construção de uma imagem mais suave criamos aqui um node de ajuste pra apagar esses pixels verdes amarelos que estavam acesos demais outra característica da fotografia digital aí começamos aqui a criar o nosso visual né usamos as printer lights pra chegar no tom de pele que a gente queria mais parecido com a nossa referência e usamos aqui uma seleção das altas luzes pra inserir um pouco mais de tons quentes aqui né na parte alta do nosso sinal pra não ficar tão frio a fotografia como um todo aí a partir desse momento a gente começou a criar umas janelas criamos ali o nosso foco de luz pra escurecer o que estava em volta que não é o centro do nosso interesse criamos uma máscara negativa pra aumentar a luz ali na nossa atriz um degradê aqui embaixo pra diminuir a luz nessas folhas e no chão que também não é pra ser o centro da atenção uma última máscara aqui pra aumentar o contraste dessa parte de cima da imagem que estava suave demais e aí por último depois do nosso print film emulation fizemos um ajuste pra ter os blacks mais suaves depois disso foi só aplicar um grão uma redução de ruído e é isso por hoje é isso uma coisa que eu quero que você perceba é que mais importante do que saber qual ferramenta usar é você ter uma boa noção de onde você quer chegar com o seu tratamento e saber enxergar quais os problemas da imagem que você tem na mão resumindo você precisa treinar o seu olho e pra fazer isso meu amigo só tem um jeito estudar praticar e consumir muita referência espero que esse vídeo tenha sido útil até mais e aí Obrigado.